E as sanções? A União Europeia incluiu o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o ministro das Relações Exteriores do país, Sergei Lavrov, na lista das pessoas que devem sofrer sanções do bloco. São medidas adicionais as que já foram tomadas contra o país e contra instituições financeiras russas, por exemplo, bancos. As medidas atingem também os setores de energia, de finanças, de transporte de Moscou, bem como restrições às exportações, de tecnologia e também de concessão de vistos. Alguns líderes, no entanto, defendem uma posição mais dura ainda. O premier polonês Matheus Moriavec, por exemplo, afirmou que a Rússia deveria ser excluída do chamado sistema interbancário SWIFT. Isso seria um golpe pesado nas finanças do país, já que praticamente bloquearia quase todas as transferências bancárias. É só um delinquente como o premier polonês, que aliás é um fascistoide, mas está cheio de fascistoide nos antigos países socialistas, porque entrar na OTAN, evidentemente, não garanta que o país se torne uma democracia. A Polônia hoje é um dos governos fascistoides do mundo. Saber que isso não seria um caos apenas para a Rússia, isso seria caos para boa parte do mundo. A Rússia responde, por exemplo, a 30% do trigo que se produz. Sem Rússia, o Brasil fica sem fertilizante. Isso é verdade. O Brasil sem fertilizante, boa parte do mundo fica sem comida. Isso é um merda. Desculpa. Um imbecil. Estamos lidando com essa qualidade de imbecil. Agora, se acham que é isso, se acham que esse é um bom caminho. Eu acho que o bom caminho é falar para o Zulensky, vamos esquecer essa história de OTAN? Vamos voltar ao Tratado de Minsk? A relativa autonomia das regiões de maioria esmagadora étnica russa? E pronto? Agora, pode escolher o outro. Meu filho, água morra abaixo, fogo morra acima e estupidez, quando começa, é duro de parar. Justamente porque o Putin é quem aí não presta, então eu preciso saber como lidar. É tão óbvio isso.